É agora na cara do gol, finalizou pra defesa do goleiro Bola na esquerda, passarinho na frente, olha a chance do gol Pra fazer, drible no goleiro, é só empurrar pro fundo do gol Passarinho, gol É do ACDN da estação Pirajá Partiu Marcos, pé canhoto, fez o lançamento na ala Olha a chance, o goleiro saiu pra defender Olha a bola na frente pra fazer o segundo toque O goleiro defendeu, olha o rebate pro gol Gol É do ACDN André, cruzamento na ala, olha a chance, matou no peito, bateu Gol É do La Máquina Sid Olha o lançamento na ala, olha o desvio Gol É do La Máquina E olha a falha na defesa, olha o gol É do La Máquina Gol Do La Máquina É do La Máquina É do La Máquina É do La Máquina